Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e eu resolvi começar uma série pra quem tá começando na papelaria personalizada e não sabe como configurar aí o seu corte de impressão, a sua folha na silhuete. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar todo o passo a passo. Bom pessoal, então a primeira coisa, né? Quando você abre aí o seu Silhouette Studio, geralmente ele vem dessa forma aqui, tá? Ele vem aí com a página toda em branco e a configuração de uma base 30 por 30. Isso se você tiver a Silhouette. Se você tiver a Portrait, ela vai com as configurações aqui no tamanho A4. Mas se você seguir o passo a passo que eu vou te ensinar aqui, você vai conseguir configurar também na sua Portrait, tá bom? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui nas minhas páginas do computador e vou pegar uma imagem aleatória. Essas imagens estão em PNG, que é aquele fundinho branco, tá? Então a gente vai configurar aí dessa forma. Pra abrir lá no Silhouette Studio, eu só vou clicar, segurar e arrastar aqui pra dentro do meu estúdio. Ele vai carregar a imagem, ó. E ela já tá aqui configurada. A nova atualização do Estúdio Silhouette, ele já vem aqui, não sei se vai dar, vou aproximar pra vocês aqui, ó. Ele já vem com uma linha, ó, vermelhinha de corte. Antigamente não vinha assim, então isso facilita muito a nossa vida, tá? Por quê? Com essa linha de corte, se eu vier aqui, ó, nessa estrelinha, que é a ferramenta de deslocar, e eu clicar aqui, ó, em deslocar, ele já vai fazer o deslocamento do meu corte. Antigamente você precisava rastrear, tá? Eu não sei se isso é só na nova atualização da Silhouette, mas eu acredito que é em todo o programa. Eu sempre gosto de atualizar, porque isso facilita muito o nosso trabalho. Então aqui, ó, eu consigo aumentar a distância do meu corte ou diminuir. Eu vou deixar aqui em 1.20, tá? Vou clicar na imagem, porque senão eu vou ter duas linhas de corte, ó. Eu vou clicar aqui em cima, enviar, só pra vocês verem como que vai ficar, ó. Tá vendo? Se eu não tirar a linha de corte, ele vai cortar duas vezes. E não é o que eu quero. Então eu clico aqui na imagem, venho aqui em linhas e vou tirar. Então agora eu tenho somente a linha de fora. Clico fora, arrasto com o botão do mouse direito, eu vou agrupar. Pronto. Agrupei a imagem, então já tá configurado o meu corte. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso configurar também o meu corte na minha página. Porque se eu deixar aqui, a chance de a Silhouette ler errado é muito grande. Então a gente precisa direcionar a leitura do corte da Silhouette. Então eu venho aqui nessa aba de folha, que é a primeira abinha. E eu gosto sempre de trabalhar com orientação paisagem. Eu acho que isso, assim, reduz muito, depois que eu comecei a trabalhar dessa forma, os cortes errados, tá? Aqui no meu já vai tá aqui ligado, né? Exibir margem de impressão e exibir margem de corte. Se o seu não tiver marcado, você deixa marcado essas duas opções, tá? Feito isso, a gente vai vir aqui, ó, nas marcas de registro. Aqui tá desativado, eu vou colocar ligado. Aqui eu deixo o comprimento 20. Espessura grossa eu deixo 50. E aqui, ó, aonde tá inserir, eu vou puxar até o finalzinho. Então vai ficar todo mundo aqui com 10. Então a distância daqui tem 1 centímetro ou 10 milímetros. A distância daqui também é a de baixo. Só que aqui na de baixo eu altero, eu coloco 13, tá? Então eu subo aqui um pouquinho. Porque isso facilita e reduz o meu corte. Feito isso, ó, eu já consigo aqui, então, ó... Vou colocar essa opção aqui pra preencher a minha folha com todos os arquivos. Eu não gosto de trabalhar com esse preenchimento automático. Por quê? Tá vendo aqui que tem muito espaço? Então, por exemplo, ó, aqui vocês estão vendo que tá cabendo 6 menininhas, né? Vamos trabalhar aqui, ó, com essa configuração de forma manual. Ó, vou ver aqui. E aí eu gosto sempre de ir verificando as posições, ó, pra vocês verem o quanto que isso faz diferença, tá? Ó. Então, tá vendo que aqui coube 6, né? Com a configuração de preenchimento automático. E eu consegui, então, aumentar mais duas imagens de corte. Então, já é uma economia aí na nossa folha. Feito isso, tudo configurado. Se você quiser mandar imprimir em uma gráfica, é só vir aqui em salvar. E aí você vai salvar como, né? Vai salvar... Vamos colocar aqui. Salvar como, salvar no disco. Vai abrir aqui. E aí você coloca, ó, JPG, tá? Pra salvar todas essas configurações aqui. Como eu não vou fazer isso, eu vou imprimir aqui mesmo, né? Então, vamos supor que eu já imprimi, que eu já tô com a folha na minha base. Eu vou vir aqui em enviar. E aqui vai aparecer, ó, as linhas vermelhas. Se eu tirar, não tem nenhum corte. Agora, se eu ligar, aparece. Então, a silhuete vai cortar aonde tá essas linhas vermelhas. Automático. Se você tiver uma lâmina automática, a minha é automática. E aqui eu vou cortar no papel 180 gramas. Então, eu vou deixar a profundidade da lâmina 3, força 21 e velocidade 4. Feito isso, é só mandar em enviar. Bom, pessoal, é isso a aula de hoje. Eu espero que eu consiga ter sanado todas as dúvidas de toda a configuração de corte. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Ah, e claro, se tiver alguma sugestão de vídeo que você quer que eu grave, é só deixar aqui também. Tá bom? Eu tô ficando por aqui. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.